A noite está tão linda e com vida viva E tu já recolhida ao teu recanto Não sei por que te mostras tão esquiva Não sei por que não vens ouvir meu canto A noite assim serena nos convida A irmos pela estrada ao luar Mas tu, indiferente ao meu sofrer Talvez sintas prazer em me ver assim penar E a virar em que terei o teu amor E não serei tão infeliz, tão sofredor Porque o pranto que rola em meu rosto diz Que um dia eu serei feliz, muito feliz Música E a virar em que terei o teu amor Hoje não serei tão infeliz, tão sofredor Porque o pranto que rola em meu rosto diz Que um dia eu serei feliz, muito feliz Música 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 Música